olá galera, sobe na nave, eu estou tranquilão nesta Z1000 que o Matheus Silva pediu, Matheus noia noia noia, a gente jogou no domingo e ele fez essa moto aqui, mexeu tudo na moto, ela faz na moto que a gente mexeu no domingo e Matheus aprende a entregar o controle para os outros viu ai ai, vamos embora, vamos dar uma segurada nesse circuito de Monza, opa, desculpa ai cara, foi sem querer, mas foi mesmo, sem querer, de verdade, eu não conheço muito essa pista, embora ela seja um pouco fácil, mas vamos lá, esse cara está deitando hein, olha, continua acelerando velho, malandro que curva da hora aquela ali, e ela já está quase no fim aqui ó, está até quase na velocidade final, ela dá o que, uns 250, é por aí, tomei punição não né, ah velho, penalidade, sacanagem, sacanagem foi o que eu fiz né, tentando passar na ilegalidade, olha pra frente, olha pra frente Bruno, vamos embora, uma das últimas curvas, ou nas últimas voltas eu faço aqui, em primeira pessoa, está mais emocionante, é lógico, o malandro está vindo aqui, que que é isso ai, segura, segura, não sei o que é isso ai, não sei o que é isso ai, não sei o que é isso ai, o barulhão do é louco, louco ai, eita que essa curva eu fiz lá, ralando tudo, segura, que que é isso ai, MV Augusta, deve ser ai, bora, 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 segura, 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 mas o cara está ousado ai, então vamos ver então, vamos lá, você está ousado ai menino, vamos ver então, só segue, bora, seguindo o líder, hehehe, ai, grama não, grama não, ele está vindo ai, muda aqui, muda aqui, muda aqui, boa garoto, agora vai ai, agora o bicho pega, segura, 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 que essa curva é muito fechada, fechada, mas fechada demais, mamã, acelera bichão, eita motinha boa de pilotar essas mil, oh, ralando tudo, opa, onde que eu vou, hehehe, esqueci de acelerar, eu fiz a curva, só esqueci de acelerar, né, só isso, nada mais, segura, segura, você quer essa curva também, é criminosa, hein, oh, calma ai, madora, vai me passar assim não, as curvinha fechada dela, eu esqueço, velho, é ruim, você tem que dar uma treinadinha, embora essa pista, não seja difícil de fazer, né, não seja difícil de pilotar, mas aquelas curvinha fechada, elas, mano, e o bicho vem, hehehe, olha, tá do meu lado, oi, que moto que é essa, bebe se aquela MV Augusta que eu falei, eu não conheço a moto não, pelo ronco, pelo ronco do motor, deve ser, eita, calma ai, velho, vamos lá, vamos lá, na penalidade, toma, olha lá, hehehe, vai besta, tá de tiração, hein, isso é uma monster, olha o barulho dela, porra, velho, sacanagem, você tava lá, entre os primeiros, só foi de pirraça, só pra derrubar o cara, ela ainda tem volta ainda, tem mais uma, bora, 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 acelera, acelera que a monster já vai ficar, hein, a monster já tá ficando, vamo bora, vamo bora, velho, vamo, 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 vixi, a monster ali, Ducati é osso, velho, pega o vacu, boa garota, já ficou. segura segura não vai fazer a curva quase velho tô chegando em que que é isso é a bicha ronco falando o ronco dela é bonito demais vamos lá vamos lá vamos lá passa por fora ultrapassagem ele vem bolada em eu não estou acostumado a andar nessa pista tô de boa passa ali de novo passa de novo pra cá pra cá pra cá fecha a curva vem abrindo ela com licença aí vai aí eu que caí o cagada ou em último não é por favor nem tem como é esse cara que está em último não consegue nem andar direito essa zé meu é boa eita moto boa de pilotar faltou só arrancando ela vou pegar uma reta eu já sei o final dela né mas eu vou pegar uma reta para ver se ela dá cor nas outras agora boa garota boa curva aqui acelera que acelera isso é isso mesmo já tomei penalidade de segundo menos fazer o que me capaz que eu fique último olha só a moça ter vindo bora 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 Playco que tira oito eita curva boa de fazer em oil nossa pista deve ser da hora com a h2 eu vou pegar o esquema da H2 e vou fazer uma eAll down corrida aqui sem cair pelo menos vai ver a bichinha ralando tudo você é louco, eu falei mesmo a bichinha, bora pegar uma reta pra ver o que acontece o problema da turnê mundial que eu coloquei em outros vídeos você corre com outras motos mil isso aí pode ser qualquer outro olá, falei? MV Agusta? Brutale, 1090RE, ZM eu tava na frente velho que eu fui zoar né aí o que que deu esse David, Ortega, 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 enfim, esse cara é da minha equipe se eu não me engano vamos dar aqui uma olhada na turnê mundial pra ver o que a gente acha yes baby, yes baby, 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 street ela é 600 pp né, classificação dela, acho que é isso up, tem 500, deu seu vez nessa aqui, nessa aqui não tem nada é uma pista boa ali hein, aquela pistadinha não é de um, deve ser nessa aqui, não é? não, não é essa brudão não sei que só tem moto velho Sport bike não, por favor nessa aqui não tem reta e nessa aqui não tem também e nessa deve ter ah garoto é essa eu vou correr com a Z1000 é lógico e MT também, Z09 moto que o Eric fez lá apaixonado por essa moto não adianta falar pra ele que que eu não gostei da moto que eu achei o painel dela meio fininho meio simplesinho não é linda, linda tá vendo? é paixão, não tem jeito vamos embora pretona só faltou tirar essa placa pra ficar bonita chique e troca esse escape né tá bom não estou usando a moto que ele fez então vamos lá do jeito que tá bora filho e que que é isso aí do lado? vamo acelera caraca velho é uma Z1000 Z1000R se eu não me engano essa moto olha louco que couro que eu tomei ela anda em não é RR é Z1000R vou motinha pra andar ou não ou ela parece ser sei lá velho agora que a gente vai ver só tô com uma dúvida bicha bonita hein olha e o visual então 260 rapaz agora que eu vi que eu tava 260 eu falei 250 260 tá bom não tá ótimo que moto que era aquela ali sai 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 cancela cancela confirma tá bom tá bom tudo bem não ganhei nada mas ganhei mais jogo não nem eu que era aquilo? uma brilha nossa V4R APRC ABS a bola né era um pouquinho mais forte que a nossa mas tá louco dá pra ver ela não? mostra ela aí vai vai não dá pra ver e é isso aí galera valeu? até a próxima tchau 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 tchau